Olá, donos do quarto ano. Hoje a nossa aula é História, lembrando que o tema de hoje é Cultura e vai dentro desse tema, nós temos sub-temas, que é a Habitação Indígena e a Alimentação Indígena que servirá como base para vocês resolverem a atividade do livro desta semana e da próxima, certo? Os indígenas brasileiros viviam em tribos que se dividem em aldeias ou talas. Nas aldeias existem dois líderes, existe o chefe da tribo e existe o pajé. O chefe da tribo é chamado de cacique. O pajé é o líder espiritual da tribo. No Brasil, a religião nas tribos está ligada ao xamanismo. Os xamãs, ou pajés, são indivíduos escolhidos pela comunidade para a função sacerdotal. A religião das tribos muitas vezes está ligada à musicalidade. Essa é uma marca bastante presente nas tribos indígenas. Nas aldeias, há ações que devem ser feitas por membros específicos. Existe uma divisão do trabalho das aldeias. Qual a função dos homens? Pescar, caçar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo. E das mulheres, plantar, preparar alimentos, confeccionar cestas, cestos e cuidar dos filhos. Nas aldeias, os espaços são muito amplos. Nelas, as principais habitações são as ocas, que é o local de construção indígena. As ocas, elas têm forma circular, forma elíptica, retangular e policonal. As ocas são organizadas de acordo com a vida social de cada aldeia. E quais são os materiais usados para a construção das ocas? Madeiras, cipó e folhas. Repetindo. Quais são os materiais usados para a construção das ocas? Madeiras, cipó e folhas. Nós vimos aqui um pouco sobre a habitação indígena. Agora nós vamos falar um pouco sobre a alimentação indígena. A alimentação indígena está baseada nas espécies que eles caçavam, plantavam e coletavam. Nós temos aqui os animais, como peixes, tartarugas, santas e capimbalhas, que eram fontes de alimentos para os indígenas. Nós temos os frutos, o mamão, o araçá e o caju. A semente mais comum é o milho. Estão presentes as tribos e plantações de diversos vegetais como a mandioca, o milho e a batata doce. Uma das principais fontes de alimento que permanece até hoje para os indígenas é a mandioca, que é um tipo de alimento bastante utilizado por eles. Pronto, hoje é a nossa aula de hoje. Nós estudamos a habitação indígena e a alimentação indígena. Agora é com vocês. Resolvam a atividade do livro e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.